Olá gente, vamos continuar o nosso videozinho? Então, os chinelos, eles já eram antigos, nós trocamos a correia. Se você não viu, dá uma olhadinha aí no card aqui, vai aparecendo a parte de cima. Eu acho que é desse lado de cá. Se não for, é do lado desse lado de cá. E veja o primeiro vídeo, nós trocando a correia, beleza? Agora é o seguinte, o chinelo já está um pouco envelhecido, ele está rachando. Não vamos deixar rachar não, né? Vamos usar o que então? Uma colinha. Abre, que dá para não colar a correia, que não é essa a nossa intenção. Olha, o ideal então seria fazer o que? Vamos tirar para não dar zebra. É, vamos tirar para não dar zebra. Ainda vai colar. Então, antes de você colocar a correia, se entere aí, se está rachado. Se estiver rachado, vamos colar as rachaduras primeiro. Assim, a gente não perde o chinelinho, né? Se colar junto com a correia, claro que vai dar zebra. Tem que pensar... Antes que dê bobeira. Errar é humano. Então é isso aí, galera. Vou fazer isso com os demais chinelos. E depois que secar, colocar detergente e colocar a correia de volta aí. Checa o primeiro vídeo, você vai ver do que eu estou falando. Bom, já se inscreve no canal, curte, compartilhe e se inscreve no canal, tá bom? Assim o canal cresce e outras pessoas também têm acesso à informação. Na nossa playlist temos também um pouco de meditação, a palavra de Deus, temos tutoriais. Muita coisa bacana, tá bom? O nosso canal está crescendo e para isso nós precisamos do seu apoio, tá bom? Deus te abençoe e fica com Deus.